Não está enterrada não, não está enterrada não Não está enterrada Não é É perigo Não bota, não bota Comigo mesmo Sai doente Sai doente Não bota, não bota Não bota Não bota Baca, bota Bota Luda e Ruth e a mãe de baixinho da torre É muita bundanga Ai, eu sei, está bom Olha, essas duas não tem jeito não Galinha Olha o tubarão Olha o tubarão É, sai doente Tem jeito não, sei não viu Galinha, Ronaldo Vai de bora Galinha Vai Vai Ronaldo Peguei Vai Olha que massa Que coisa boa Tá fundo Que? Tá o que? É fundo né fi Vai, vai, vai Vai, vai Só dando, só dando Ó Vai Ó A sereia, Ronaldo Meu Deus Tá seguindo se foi Essa verdade mesmo aí É É Tem a dela Voltou mesmo Vai, Ronaldo Vai, sereia aí, Ronaldo Pega tua cereja, Ronaldinho! Um peixe! Um peixe! Essa turma sei não, viu? Aquele vaiacu, acho que é lá o vaiacu Olha lá! Meu Deus! Essa dupla não tem jeito não, olha O casal, olha Amiga, tome, amiga Uma geladinha para você Pescação Cuidado, é a cabeça aí Tá bom Oi Vamos começar agora a tomar uma Pega essa cedo, toma também Chegue meu filho Eu quero a sua versão de 5 mil reais O casal do VPS O casal do VPS Chegue, vem Cuca bom! Cuca bom! Cuca bom! Obrigado.